Oi! Bora conhecer Arraial do Cabo com a gente? De um jeito rápido e recheado de informações, você vai conferir nesse vídeo tudo o que fizemos em Arraial ao longo de 4 dias. A gente tem certeza que vai ser muito útil pra você montar a sua primeira viagem pra Arraial. Lado direito, moradores. Lado esquerdo, nós, turisteiros. Atualmente, pra entrar em Arraial, precisa do QR Code. Quem te encaminha é a própria empresa que você escolher pra fechar hospedagem ou passeio. É preciso fechar um serviço antecipadamente. Nesse vídeo vai ter várias indicações pra você. Bora com a gente saber tudo sobre o passeio de barco? E o nosso ponto de partida é aqui na Praia dos Anjos. Por aqui, além dos barcos de passeio, tem também os barcotaxis, que te levam lá pra Praia do Forno, aquela praia do Mirante Maravilhoso, ou então pras prainhas do Pontal do Atalaia, a da escadaria famosa. Já te conto mais. Sim, antes de entrar no barco, tem que pagar uma taxa de embarque. Custa 10 reais. Por isso é importante também não se atrasar, porque você tem que passar nessa fila primeiro, pra depois se encontrar com o pessoal lá do seu barco. Serão três paradas pra banho, e a primeira é nessa ilha, considerada uma das mais bonitas do Brasil. É uma praia que a gente só acessa por embarcação e é protegida pela marinha. Essa ilha tem história, tem até ossos milenares de indígenas. As áreas são todas demarcadas. Dali pra lá a gente já não pode passar. E a gente tá sem máscara aqui, porque tá distante das pessoas, sabe? E nessa praia não pode descer com nada que gere lixo. Essa foi a nossa preferida, por ser tão particular. Assiste até o final e depois conta pra gente qual foi a sua. Vem com a gente nessa segunda parada pra banho, nas prainhas do Pontal do Atalaia. No caminho, a embarcação faz umas paradas pra gente conhecer umas formações rochosas. E quando a gente vai chegando próximo às prainhas, já dá pra perceber a mudança na coloração da água. É incrível! Tá curtindo? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Já já eu conto pra vocês todos os detalhes de qual é a embarcação e quantas horas nós escolhemos. As queridinhas de Arraial. Já estiveram em vários rankings das melhores do país. Já deu pra ver que tava lotado, né? Além da coloração incrível, também tem a famosa escadaria. Sim, são 255 degraus de madeira. E é o principal acesso pra quem chega de carro. Detalhe, só podem entrar uma quantidade limitada de veículos por dia. Também tem táxi na cidade pra fazer esse serviço. Uber, quando a gente foi, não estavam deixando subir. Somente táxi. E como a gente tinha comentado, tem também o barco táxi, que você paga em torno de 15 reais e combina a sua volta. Dá pra subir a pé da portaria também. Porém, vai demorar de 40, 50 minutos entre subidas e descidas. E é nas prainhas que você também pode visitar a Gruta do Amor. A gente não conseguiu porque tinha muita gente. E de volta pra o barco, bora pra última parada. A Enseada da Praia do Forno. Viram esse salto? Pois é. Aqui é exclusivo pra mergulhar com o seu flutuador, snorkel. E pasmem, esse cara é um vendedor de sorvete. Nosso passeio durou em média 3 horas e meia e fechamos com a Arraial VIP Turismo. Sim, é um dos valores mais altos, mas a gente preferiu por conta do tempo de parada em cada praia, que era bem maior. Quando for fechar, então presta bem atenção nisso, se vai ser interessante pra você o tempo de parada. A gente super recomenda o passeio de barco pra você, assim como a gente, que vai a primeira vez. E por falar em Praia do Forno, bora conhecer essa linda? Ela fica do lado da Praia dos Anjos e tem uma pequena trilha. Vamos ver como funciona. Passamos aqui pela entrada da trilha da Praia do Forno. Eles consultam pra ver se a gente não tá com objetos de vidro. Tô falando pro Lucas, vamos devagar que eu não tô em forma não. Nem eu. Socorro. Se você tiver o tênis aí na sua mala, já usa ele nessa hora, porque dependendo do chinelo ele escorrega. Nessa praia não é permitido levar animais domésticos, acessórios pra churrasco, caixa de som ou embalagem de vidro. E em 10, 15 minutos chegamos nos mirantes maravilhosos. E mais 5 minutos pra chegar na praia. Na beirada, a água tava com essa aparência escura. Pareciam algas, uns matinhos. Se você sabe do porquê, escreve pra gente aqui nos comentários. Eu espero que não seja por influência humana. Apesar disso, mergulhar ali é incrível. Bem na beiradinha você consegue ver vários peixinhos. Se não tiver muito cheio, até com tartaruga você vai mergulhar. Bem acima da praia do forno tem um mirante bem legal também. É feita uma trilha. E essa trilha não é recomendado fazer sozinho, tá gente? Por conta própria é legal ter um guia. Chegando lá tem uma pedra gigante. Você vai sentar na pedra. É bem bacana. Pra voltar nós fizemos a trilha de novo. Mas você pode também optar pelo barco táxi. Dica econômica maravilhosa. Bateu aquela fome? Olha essa dica de almoço em um restaurante na Praia dos Anjos. Depois que acabar esse vídeo, vem pro Instagram que a gente tem mais dicas lá nos stories. Vocês estão animados, galera? Sim! Alguém tá com medo? Tem vontade de fazer o mergulho com cilindro? Pois o Lucas foi viver essa experiência e a gente vai com ele. A seguir, vamos visitar uma praia secreta em Arraial. E também conhecer a Praia Grande. Com um pôr do sol maravilhoso, queridíssima pelas famílias e também para fotos instagramicas. E aí gente, tô pronto. Tô vestido a caráter pra fazer o mergulho aqui com a Aqua World. Show de bola! Vamos ver o que a gente vai dar. Ao contrário do que muita gente pensa, pra fazer o mergulho não é necessário saber nadar. Sabendo nadar ou não, vai um mergulhador profissional com você que vai te guiando e não te larga em nenhum momento. A respiração é feita pela boca e antes do mergulho acontecer, os instrutores passam todas as informações necessárias. A experiência é incrível. Tem um momento da adaptação e depois que você se adaptou no fundo do mar, é show de bola. Você pega uma confiança. Lucas só não teve a sorte de encontrar com tartarugas. Mas, por falar em tartarugas... A gente tá indo pro canto direito, pra quem olha pro mar. É aqui que tem a trilha pra gente acessar a praia da Graçainha. Será que a gente consegue ver tartarugas hoje? Segundo as informações que a gente viu, é super rápida a trilha. A gente tá fazendo de chinelo. Se bem que meu chinelo é bem ótimo pra escorregar, mas é tranquilo. E em 10 minutinhos de trilha a gente chega na praia da Graçainha. A gente não sabe se a maré tá baixa, né, pra gente chegar ali, né? Mas aqui é excelente. É o primeiro lugar top de Arraial pra você vir e fazer mergulho de snorkel. Arraial pra você vir e fazer mergulho de snorkel. eu sou medrosa devia ter trazido macarrão mas graças a deus mas graças a deus que a gente encontrou aqui o pedro e a eles angela e aí ele foi filmar pra gente eu sei pegar tartaruga vocês vão ver aí a praia grande é grande mesmo tem uma faixa de areia de 40 quilômetros de extensão mas e essa água escura não é do jeito que a gente tinha visto nas redes sociais pois é eu dei uma pesquisada e ali existe um fenômeno chamado ressurgência que é quando nutrientes saem lá do fundo do mar e vem para superfície isso é excelente para vida marinha e acontece em poucos lugares do mundo segundo informações de um morador demora de três a quatro dias para voltar à coloração normal menos mal né a gente já pensa em poluição a praia grande é o point de arraial do cabo por ter um pôr do sol incrível estrutura de praia tem fácil acesso para famílias principalmente para quem está com criança ótimo lugar para banho e cantinhos que viralizaram nas fotos instagram e por falar nisso antes de fechar com pôr do sol vamos ali no deck dos pescadores no canto esquerdo da praia grande de quem olha para o mar bem próximo da estátua da flávia alessandra vai ter uma entrada aqui no centro da tela vocês vão ver é uma área de pescadores e aqueles pequenos decks ali são incríveis para fotografia você já ouviu falar naquela janela do céu aqui de arraial é aquele ponto no centro da tela ali ó aquele sobrado meio abandonado meio não completamente abandonado é onde as pessoas entram para fazer a fotinha na janela principalmente no pôr do sol que eu acho que é a hora que o sol tá melhor eu não comprei uma boia numa lojinha de perto não né pois é comprei comprei para ficar que nem criança na beirada ali tranqüilex a água parece piscina mesmo é só a coloração que estava alterada nesse dia mais à frente tem um mirante incrível e uma trilha para ir para a praia brava outra praia de arraial do cabo a praia grande é uma das praias de arraial mais queridinhas para ver o pôr do sol é realmente muito lindo a gente está esperando e a gente só agradece vendo essa paisagem e tendo o privilégio de estar aqui que a gente sempre acompanha os blogueiros na internet também a gente tem os nossos preferidos e quando a gente tem a oportunidade de estar aqui é muito gostoso curtiu ainda tem muito mais lugares para conhecer em arraial quem sabe a gente não volta um dia e compartilha mais com vocês inscreva-se no canal ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos até não pode entrar com som caixa de som aqui amém glória a deus desculpa fui sincera demais o cheiro aqui não é agradável não viu já aviso mas se você quiser faça fotinha e vaze correndo daqui mas vai deixar aqui com a minha mãe mas vai ser um dia de o meu lado e eu vou deixar um dia de arraial do sol